Olá meus queridos do Loop Infinito, mais um feriadão, mais um vídeo, mais um device Hoje vamos falar da nova Apple TV que começou a ser vendida na semana passada lá nos Estados Unidos Essa daqui é a do nosso querido Júnior da NET, um modelo de 32GB Como vocês podem ver a caixa ficou um pouquinho maior, a caixa é preta agora, a da antiga era branca E agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre esse produto, a começar pelo unboxing Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos Então tá aqui ó, 32GB, e aí tem algumas das definições, compatibilidades aqui atrás, o modelo dela e tudo mais Então vamos tirar esse plástico aqui pra gente poder enxergar alguma coisa né Pronto, agora sim vocês conseguem enxergar as etiquetas aqui atrás, e aqui na frente tem o desenho dela já Eu não sei se é de tamanho real, vamos abrir aqui e a gente vai descobrir Opa, aí ó, tamanho real isso aí ó Então você abriu a caixa, você já tem o controle né, o Siri Remote e a Apple TV Aqui, ó lá, ela tá um pouquinho mais gordinha agora, mas não tão gordinha quanto eu esperava Esperava que ela fosse um pouquinho maior, ela não chega nem a ser o dobro Então se você pegar a sua Apple TV e colocar, tipo imaginar uma em cima da outra, não chega a isso daqui né Um pouquinho, é tipo uma e meia mais ou menos E aqui nós temos o Siri Remote, olha só o controlinho novo, muito bonito Parece um iPod né, a parte de trás dele Bem bacana E o que mais tem aqui dentro da caixa, vamos ver O cabo de força Padrão americano E aqui Tem mais um papelzinho aqui com o manual dela né Let's get started, tudo mais E um cabo Lightning Agora tudo vem com cabo Lightning né, porque Você precisa recarregar o cabo né, o Siri Remote via cabo Lightning Então aqui ó, aqui embaixo a gente pluga ele aqui ó E aí faz a recarga disso Então, pra você que perdia cabo Lightning ou quebrava o seu cabo Lightning Tá aí ó, esse ano é teclado com cabo, é mouse com cabo, é trackpad com cabo, é Apple TV com cabo E é isso que vem na caixa né, nós temos a Apple TV em si né Não tem o bendito cabo HDMI, não mandam o cabo HDMI sem comprar a parte depois Não o deles, que o deles custa o olho da cara Cabo de força ou controle e um cabo Lightning Então é isso que vem na Apple TV nova Bom, esse foi o unboxing, para o unboxing é só Agora a gente vai brincar um pouquinho com ela depois fazer o hands-on Mas calma, eu vou tirar ela aqui do plastiquinho Só para vocês verem aqui né Se não, o cara nem tira do plástico o produto Vamos lá Olha lá Acho bonita essa fita aqui que eles colocam Ó Que chique hein Tem outra aqui embaixo Muito bonito hein E vamos tirar o remote aqui do Olha lá Também é Bonitão né Esse Black Piano aqui Não, não parece ser Black Piano É, é meio Black Piano Quer dizer É, imã de impressão de Impressão digital né É complicado Aqui Um alumínio que não é igual do iPhone Parece plástico na verdade Não sei se é alumínio não Acho que não Porque senão ia riscar muito Então Tem a impressão de que é plástico Mas não tenho certeza E aqui a parte de baixo é igual né Aquela textura meio borrachada Aqui a gente tinha os componentes né Isso aqui é um imã de risco Você passou a mão, tinha poeira, já riscou Bendito Black Piano E nós temos aí Conector de força, HDMI Rede E Lightning Não tem mais a A conexão ótica que tinha na De áudio ótica né Que tinha na Na outra Apple TV Mas é isso aí pessoal Esse foi então O unboxing da Da nova Apple TV É Apple TV Controle remoto Cabo de força E cabo Lightning Não vem cabo HDMI Você tem que comprar a parte Se você comprar o da Apple É muito caro Bom Esse é o modelo de 32GB Que aqui no Brasil Custa R$1.350 Lá nos Estados Unidos É 150 dólares É muito mais em conta E agora a gente vai brincar Um pouquinho com ela E depois nós trazemos As novidades da nova interface E de como é Usar esse produto Bom O vídeo de unboxing Fica por aqui Não se esqueça de deixar Em comentários Vários dúvidas e tudo mais Pra gente falar sobre A Apple TV No próximo vídeo E até a próxima E até a próxima E até a próxima